Quase 40 barras de maconha foram apreendidas durante a operação Corpus Christi na rotatória da BR-259 em Governo do Valadares. Bem próximo ali de onde o Flavinho mostrou a imagem de abertura do BG, né? O detalhe é que os entorpecentes estavam escondidos em um carro e o motorista furou o chamado cerco, bloqueio, né? Chamado assim, o bloqueio policial, para tentar fugir. Mas foi com o auxílio do Pegasus que ele foi capturado. A reportagem está aqui, pode balançar. Dentro do carro, os militares localizaram o fardo plástico, um saco com 38 barras de substância semelhante à maconha e uma pedra enorme de substância semelhante à crack. Durante uma operação policial realizada neste trecho do anel rodoviário entre as BR-116 e 259 em Governo do Valadares, a polícia militar rodoviária sinalizou a ordem de parada para o motorista naquele trecho. O condutor não obedeceu o comando, foi perseguido pela viatura por mais de um quilômetro, até ser alcançado naquela rotatória de acesso ao bairro Cidade Nova. Ele empreendeu fuga, né? Furando o bloqueio, a blitz policial. Nesse inteirinho, os militares embarcaram na viatura e iniciaram a perseguição policial. Ele foi sentido a imoresta, só que durante um quilômetro mais para frente do local onde estava sendo realizada a blitz, ele deu uma espécie de cavalinho de pau para poder pegar, retornando nesse sentido o Valadares. Nesse inteirinho também nós tivemos que fazer uma manobra arriscada, brusca, né? Para poder não perdê-lo de vista. Quando estava aproximando do perímetro urbano, né? Já dentro ainda da BR-259, foi feito o acionamento do cerco de bloqueio policial por meio do COPOM. Foi necessário acionar o reforço da aeronave Pegasus da Polícia Militar, que estava posicionada estrategicamente no quilômetro 165 da BR-259. Próximo à rotatória da POMAL e com a presença da aeronave Pegasus, que estava muito próximo dessa perseguição policial, é que houve a interrupção, né? Que ele parou o veículo, né? Sendo que os militares conseguiram fazer a contenção dele e durante a busca veicular foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes aí. O homem de 34 anos foi preso em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes. Esta é a segunda grande apreensão realizada durante a Operação Corpus Christi. Na última quarta-feira, um ônibus interestadual foi abordado e uma mala com 23 barras de maconha foi apreendida no bagageiro do veículo. Na oportunidade, um homem de 31 anos foi preso. A Operação Corpus continua com foco na prevenção aos acidentes automobilísticos em razão do grande fluxo de veículos que transitam nas nossas rodovias. Mas, obviamente, a gente não perde de vista o combate à criminalidade. Fizemos a apreensão de 23 barras de substâncias análogas à maconha, hoje mais 38, demonstrando a atuação eficaz da Polícia Militar Rodoviária no combate à criminalidade. Está aí o helicóptero, passou lá, ó, pertinho da minha casa, que é barulhada lá, falei, está atrapalhando estudar aqui, hein? Deixa eu ver o que está acontecendo. Aí pegam o teu buquezinho, que eles sabem tudo. Ele falou, operação. Aí, apreendeu a quantidade de drogas, né? Muita coisa. Obrigado, Roberto Amazes e Flávio Mota.